Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Hoje eu queria falar sobre uma plataforma que foi criada pelo ministro Sérgio Moro na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal. O ministro criou essa plataforma para que você, que é cidadão, todos nós possamos, se acharmos necessário, apresentar denúncias de supostas irregularidades, indícios de irregularidades na aplicação dos recursos destinados ao combate ao coronavírus. Você pode fotografar ou não, faça o seu relato. Entre na página do Ministério da Justiça, mj.gov.br ou o Ministério da Justiça, por extenso, tudo junto. O seu cedilho você coloca apenas o c normal, .gov.br. E lá a plataforma vai estar em destaque dentro do site. Então você acessa e deixa o seu comentário, o seu parecer. Olha, eu encontrei carros plotados, alugados, segundo essa foto aqui, ou esse recorte do diário oficial, diga aí o seu estado, o seu município, que seriam esses carros destinados ao coronavírus, mas a gente não vê nenhuma utilidade, porque realmente os carros, eles devem ser ambulâncias, ou então existe um superfaturamento, um indício de superfaturamento, ou um direcionamento na licitação para atender algum empresário que seja amigo do governador, do prefeito, financiador, que você sabe, porque você vive na comunidade, principalmente nas cidades. São 5.500 municípios que o Brasil tem. E realmente é muito difícil, muito difícil mesmo, por conta da própria conjuntura do país, você ter qualquer deles, que não haja ao menos uma irregularidade. E o que se prevê é uma explosão de crimes contra o erário, na verdade, o dinheiro que deveria ser destinado ao combate à pandemia ser utilizado para financiar a corrupção. Porque no Brasil isso, infelizmente, é comum, e a gente tem que admitir. Nós temos agora um ano eleitoral, e nos anos eleitorais, esse tipo de coisa costuma acontecer, e infelizmente a gente não pode negar a realidade. A gente não pode presumir, como diz a lei, a inocência, quando a grande maioria, historicamente, se comporta como culpados. Nós não temos mais políticos, como Tancredo Neves, que foi um grande estadista, como bem lembrou o jornalista Zózimo Tavares, do portal cidadeverde.com. Nós não temos mais elementos que abraçam causas e convicções, e as defendem acima de tudo, como Leonel Brizola, como Ulisses Guimarães, como o Menestrel das Alagoas. Enfim, eram muitos e tantos os políticos em quem se podia atribuir algum motivo nobre para permanecer na política, e hoje a gente não vê mais essas pessoas. Praticamente todos hoje os que entram na política, eles já entram com o propósito de fazer o que é muito errado. Isso é muito ruim para o país e é muito ruim para a nossa vida, para a vida de todos os cidadãos, porque quanto mais dinheiro se rouba, menos dinheiro sobra para investir nas ações fundamentais de defesa e de benefício do cidadão comum. Um outro tema que eu queria tocar nesse vídeo aqui é que, novamente, eu recebi questionamentos de amigos pela internet sobre uma possível candidatura no meu município, no município de Autos, onde eu já fui vereador em duas oportunidades. Na primeira, eu assumi como suplente de vereador. O titular fora preso por irregularidade praticada num outro município, porque ele não era do município de Autos, e estava coagindo testemunhas de acordo com determinação judicial que o recolheu durante vários meses à cadeia. Em função disso, eu tive a oportunidade de assumir o primeiro momento, o mandato na Câmara Municipal de Autos, Piauí. O segundo momento foi em 2012, quando eu fui eleito naquele ano como o quarto vereador mais votado, em função do meu trabalho como jornalista e das ações de defesa do cidadão comum, daquelas pessoas que não têm voz, daquela pessoa que não tem quem fale por ele, e nem quem o encamine para os benefícios da saúde pública, da educação, do emprego. Enfim, nós conseguimos a quarta posição e realizamos um mandato que foi, no meu ponto de vista, bastante realizador. Mas o que aconteceu com isso? A gente tem que desagradar muita gente, e desagrada principalmente gente graúda, gente poderosa, os famosos tubarões da corrupção. E o que é que essas pessoas fazem? Eles pegam qualquer indivíduo e dizem, olha, nós vamos pegar aqui e vamos jogar todo o nosso dinheiro, toda a nossa força, o impacto do nosso poder em benefício desse qualquer um. Porque o Tony Rodrigues tem que sair. Tem que sair do mandato. Não vamos permitir que ele se reeleja, ou não vamos permitir que ele continue para chegar mais longe, quem sabe prefeito, quem sabe deputado. Então, num município, é muito complicado, porque você se depara com elementos dessa natureza. Elementos que chegam de fora, com muito dinheiro, que não tem serviço algum, ou que recebem todo o apoio dos corruptos de plantão para assumirem as posições políticas existentes. De vereadores, vice-prefeito, de prefeito. Historicamente, essa é a realidade. Então, o que eu tenho a dizer é que não vai dar para ser candidato, porque eu não acredito na política que se pratica hoje. Acreditei durante muito tempo, estive lá para tentar comprovar a minha crença e as minhas convicções, e me frustrei, porque não tive como enfrentar o poderio político e econômico dos tubarões da corrupção, que me tiraram do mandato exatamente para colocar qualquer pessoa. Gente que não tem serviço, gente que apenas compra votos, gente que não tem nenhuma efetividade na representatividade que exerce junto ao povo, não sabe muitas vezes nem o que significa ser vereador. Então, essas pessoas é que estão hoje exercendo o mandato na grande maioria dos municípios brasileiros e também com raras e honrosas exceções na minha cidade de autos. Então, minha resposta, enquanto perdurar esse tipo de situação, vai ser não. Eu não tenho nenhuma pretensão de disputar mandato eleitoral dentro de uma conjuntura dessas. O que eu tenho é a minha convicção como jornalista de continuar na trincheira da luta contra a corrupção. Isso eu faço, isso eu tenho feito e continuarei fazendo até quando Deus permitir, porque eu acredito que é a obrigação de todo e qualquer cidadão noticiar, esclarecer, comentar, se preciso, denunciar e insistir para que as autoridades façam valer o preceito e a lei. Tony Rodrigues, Além da Notícia.